Começa agora o programa Flávio Dino 400. Coragem e trabalho agora no Senado. Eu posso tudo, sou capaz de tudo. Esse processo na Casa da Mulher foi um processo maravilhoso, até porque nós agregamos valores. Foram três meses onde nós podemos conhecer várias outras mulheres que também passaram pelo mesmo problema. Sou capaz de tudo. Eu sou mulher. Enquanto mulheres e homens não tiverem as mesmas oportunidades e direitos, não teremos justiça social. O Maranhão hoje conta com duas casas da mulher, uma em São Luís e outra em Imperatriz, que juntas já realizaram mais de 250 mil atendimentos. Com delegacia da mulher, defensoria pública, promotoria, aluguel social Maria da Penha, atenção psicossocial, palestras, oficinas e capacitações para o mercado de trabalho. O governador Flávio Dino disse, entrem na Casa da Mulher Brasileira e coloquem para funcionar. Porque lugar de mulher não é sofrendo violências verbais, financeiras, morais, físicas. Lugar de mulher é feliz na sua casa, na escola, nos comandos da polícia militar, é onde ela quiser. A gente cresce no Brasil achando que a política não é lugar para todo mundo. E aquelas pessoas que caminhavam com o Flávio eram pessoas como eu, porque era uma característica, né? Ele estava construindo uma política participativa. E acho que ele deve ser senador da República, principalmente pelo que ele fez em Balsas. Obras modificadoras e que trouxeram muita qualidade de vida à população. Nós possibilitamos que mulheres quilombolas, por exemplo, tivessem, neste momento, o seu primeiro exame de preventivo. Nessa caminhada para o Senado, fiz questão de ter ao meu lado duas maranhenses. Mulheres fortes da nossa política. Faço parte da caminhada que vai levar Flávio Dino ao Senado. Como sua suplente, reconheço a forte atuação de Flávio Dino na Baixada. Como vereadora de sete mandatos em Coruatá, sei da importância de tudo que Flávio Dino fez pela nossa região. Flávio fez muito pelas mulheres maranhenses. A carreta da mulher já realizou mais de 300 mil atendimentos de prevenção ao câncer. O Maranhão conta hoje com mais maternidades de alta complexidade. E o cheque cesta básica gestante garantiu o auxílio de 900 reais para as futuras mamães. No Senado Federal, assumo o compromisso de trazer mais casas da mulher e mais creches de tempo integral. É preciso garantir que todas as maranhenses, todas as brasileiras, vivam com dignidade, respeito e segurança. Contem comigo! Amorada! Amorada! Amorada!